Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Aqui professor D. Ribeiro, funcionário público há 24 anos. É um prazer receber você aqui. Hoje vamos falar do iminente edital de concurso público do governo do estado do Paraná para o quadro do Magistério. Despacho já publicado para a contratação de 1.256 novos servidores mais a formação do cadastro de reservas. Remuneração inicial de até R$ 5.545. Trago informações do certame, bem como os diversos benefícios, vantagens, licenças e carreira do Magistério Estadual. Continue firme e forte nos estudos. Não pare até se orgulhar de você, tá bom? Nada é tão seu quanto seus sonhos. Solicito por obsequio. Se inscreva no canal. Vamos lá? Vamos para as informações, então! Concurso público para o quadro do Magistério Governo do Estado do Paraná. Bora lá, então, analisar mais essas informações deste iminente edital de concurso público. Vamos lá! Vamos chacoalhar o bambuzal. Vou te entregar as chaves do castelo. Vem comigo! Vamos lá, então! Organizador, cargos e vagas. Bom, o concurso já é previsto na LOA, na Lei Orçamentária Anual, desde meados do ano passado. Já está previsto na LOA de 2023. Agora chegou o termo de contratação da organizadora, o edital iminente, o edital próximo de ser publicado. Vamos lá, então? Olha o protocolo aí do despacho governamental que trata da contratação da banca, atenção, a banca, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IB, perdão, IBFC, será a banca organizadora do certame do Magistério do Paraná. Previsão, então, 1.256 vagas para o cargo de professor, sendo 1.109 vagas para professor das disciplinas da matriz curricular e 147 vagas para professor pedagogo do quadro próprio do Magistério Paranaense. Vamos dar sequência nas informações? Você, professor, professora, Ah, professor, você que é um condutor de almas e sonhos, que lapida diamantes, que inspira e faz querer chegar mais longe, a você, sim, eu estendo o tapete vermelho, tiro o meu chapéu e dobro os meus joelhos, sim, a profissão que forma todas as outras profissões. Professor, ei, professora, muito obrigado. Vamos lá, então, vem comigo. O IBFC, então, portanto, IBFC será a banca organizadora, frisando bem. Olha aí, então, vamos já direto para salários, benefícios e vantagens do quadro do Magistério. Dá uma analisada aqui, já tirei os prints aqui, vamos analisar cada um aqui. Para jornada de trabalho de 20 horas semanais, R$ 1.951,00 ao vencimento inicial, tem o auxílio transporte de R$ 421,00. Para jornada de trabalho de 40 horas semanais, R$ 3.903,00 ao vencimento inicial, auxílio transporte de R$ 842,00, mas, mas, né, tem a regulamentação da gratificação de tecnologia e ensino, o tão aguardado GTE, né, já foi regulamentado, instituído pela Lei Complementar 242,00 de 2021, vamos ler aqui o artigo terceiro que trata, fica fixado em R$ 800,00, o valor da gratificação de tecnologia e ensino GTE para os professores com cargo horário de 40 horas semanais atribuída. R$ 800,00, então, de gratificação a mais, claro que eu estou aqui para facilitar a sua vida, né, é para isso que eu estou aqui, já somei aqui a base de vencimentos. Salário, 40 horas semanais, né, mais o GTE, mais o auxílio transporte, vencimento inicial, então, para professor, 40 horas, R$ 5.545,00. Ótima oportunidade no estado do Paraná, servidor público estadual. Vamos para os demais benefícios e vantagens? Vamos lá, vem comigo. Tem o abono de permanência para o servidor que tenha cumprido as exigências, perdão, para a aposentadoria por tempo de contribuição e que opte por permanecer em atividade, será concedido a pedido o abono de permanência. Bom, né, quem vos fala, D. Ribeiro, eu tenho 24 anos de serviço público. Esse abono de permanência aqui, os mais velhos talvez saibam. Eu não vou falar aqui que é um nome esdruxo, né, mas ele tem um apelido, esse abono de permanência. Ele tem um apelido. Você que completou, né, o período, o tempo para se aposentar, mas quer continuar trabalhando, né, desde que não seja a aposentadoria compulsória, tem o auxílio para você ter um abono para você, né, acreditado nos seus vencimentos, para você continuar trabalhando o abono permanência. Se você sabe o nome desse abono de permanência, você que tem mais idade no serviço público, coloca aí nos comentários. Eu não vou falar, não, porque é um nome muito esdrúxulo. Abono de permanência. Tem os adicionais por tempo de serviço? Claro que tem. É governo do estado, quinquênio e anuênio. Vamos lá. Conto com o vosso auxílio. Acompanhe as informações nos quadros. Por gentileza, quinquênio. O servidor efetivo terá acréscimo em seu vencimento a cada quinquênio, ou seja, de cinco em cinco anos, né? O acréscimo será de 5% sobre o valor do salário base. E ocorrerá até completar 25% de serviço público prestado ao estado do Paraná. O anuênio, olha só agora. Ao completar 31 anos de serviço, os servidores efetivos ocupantes do cargo de professor, né? De professor do sexo masculino, terão acréscimo de 5% nos vencimentos por ano excedente. Olha que interessante. Até o máximo de 25%, totalizando, portanto, 50% de acréscimos. Já no caso feminino, sexo feminino, o acréscimo de 5% nos vencimentos a cada ano de exercício será a partir de 26 anos de serviços prestados até completar o adicional de 50%. Entendeu, né? É isso daí. Tem licença sem vencimento? Tem. Precisa resolver aquelas pendências que demandam tempo? Aquela questão no exterior ou aquele assunto familiar? Tem licença sem vencimento? É claro, sem remuneração. Mas você não precisa pedir as contas para ir resolver um problema seu particular, né? Em outros casos, aqui nas prefeituras, é chamado de licença para interesses particulares. Então, você pode pedir essa licença para resolver seus problemas sem ser exonerado, sem ser demitido, vamos dizer assim. Tem, sim, a licença sem vencimento. Carreira? Claro que tem, né? Servidor estadual. Após ingressar no funcionalismo público estadual, os servidores efetivos, QPM, no nosso caso aqui, possuem plano de carreira e podem ascender de duas formas, por promoção ou progressão. Promoção, resumidamente, tá, gente? Fiz uma síntese aqui. É claro que tem muita informação sobre a carreira. É o assunto nas classes da carreira na medida que o professor apresenta escolaridade em nível de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. A progressão é o avanço nas classes da carreira na medida que o professor comprove os cursos de formação e qualificação do governo do Estado. Tem o auxílio transporte? Tem. Bom, o auxílio transporte já coloquei ali em cima para vocês, né? Junto com os vencimentos. Saiba, então, tem o auxílio transporte. Aula extraordinária e acréscimo de jornada. Vamos lá? A aula extraordinária corresponde às aulas assumidas além da carga horária do cargo efetivo pagas com valor correspondente ao nível e à classe em que o professor se encontra na carreira. Período noturno. Vai lecionando o período noturno? Olha só. Período noturno é a gratificação atribuída aos professores, aos professores contratados também pelo regime especial, os PSS, né? Todos. E aos servidores em exercício nas instituições de ensinos estaduais a partir das 18 horas. Para esta gratificação é calculado 20% das horas, minutos trabalhados após as 18 horas. Tem sim. Tem insalubridade? Tem sim. Olha só o que diz a lei. A insalubridade corresponde à gratificação paga aos servidores efetivos que estejam no exercício de atividades em condições insalubres, ou seja, em condições que expõem... Tem esse agravante, né? Que expõe condições... Que expõe o servidor, perdão, a agentes nocivos à saúde acima dos limites tolerados, né? O cálculo para pagamento da gratificação varia de acordo com o cargo do servidor. Assim, para o servidor do quadro próprio do Estado corresponde a R$ 40,00. Para a QPM, que é o nosso caso aqui, o valor corresponde a 20% da referência 1, classe 3, da tabela de vencimentos do quadro próprio do Estado. Tem insalubridade se for o caso, né? Se for o caso. Vamos continuar com as informações aqui? Tem agora o auxílio doença, né? Que é pago ao servidor efetivo após 24 meses consecutivos. Ao servidor efetivo após o período de 24 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde e corresponde a um mês de vencimento o auxílio doença. Tem o auxílio funeral? Tem também. Se for o caso, corresponde a um mês de remuneração do cargo efetivo. Salário família? Tem também. É o benefício concedido ao servidor ou contratado com filhos com idade até 14 anos incompletos ou inválidos de qualquer idade. O benefício do salário família. Saúde do servidor? Elogiado por poucos, criticados por muitos. Está aí o SAS. SAS. Assistência. Tem o plano de saúde própria do servidor do Estado. O popular SAS. SAS. Elogiado por poucos, criticados por muitos. Tem o plano de saúde. Tem sim. O plano de saúde do servidor. Olha aí. O SAS é um benefício concedido pelo governo do Estado sem qualquer contrapartida financeira do servidor garantindo uma cobertura assistencial, médica, ambulatorial e hospitalar em todo o Estado do Paraná ao servidor público bem como para seus dependentes e pensionistas. Está aí as informações. O que você está achando dessa pesquisa gigantesca que eu fiz para você? Se você acha que por isso eu mereço um like se eu não gostei solicito por gentileza deixe um like eu agradeço de coração. Tá bom? Apostilas para o concurso tem sim. A Lei CED, Paraná. Deixa eu só continuar com as informações. O regime de trabalho é estatutário. No caso, é concurso público. Aqui não tem nada de temporário. É concurso público. É para a vida toda se você quiser. Informações do último concurso. Gente, o último concurso foi em 2013. Você vê a tamanha da carência de profissionais. O último concurso em 2013 naquela época contou com a previsão de 13 mil vagas no Estado do Paraná. O último concurso portanto, esse tão aguardado novo edital de 2023 do governo do Estado do Paraná. Para te ajudar para te auxiliar na preparação para as provas apostilas para o concurso deixei um link oficial das apostilas na descrição do vídeo. Olha, você digita apenas isso aqui no campo de pesquisa. Naquele campo de busca lá do site da apostila você digita só CEE de Paraná. Aí aparecerão apostilas do concurso anterior. Espero que elas estejam já disponíveis para você lá. De qualquer forma, tem diversas outras apostilas das diversas secretarias estaduais de educação de diversos concursos abertos pelo Brasil. uma delas pode te auxiliar pode te ajudar. Fique à vontade faça uma pesquisa lá que você vai encontrar material que pode te ajudar na preparação para as provas. Tá bom? Fique à vontade se você achar interessante eu deixei o link oficial das apostilas na descrição do vídeo. Desejo a você bons estudos boa prova desejo ainda saúde sucesso paz de espírito prosperidade nos vemos no próximo vídeo vídeo tchau